Naera, licença, mas quando você fala fermentando a situação, você quer dizer o que? Fermentando? Você não sabe o que é fermentar? Meu amor, eu sei. Não, fermentar quer dizer, é... Deixa eu te explicar melhor. Sim, explica melhor. Por exemplo, o que você fez. De levar informações, leva uma conversa, traz uma conversa, leva uma conversa, traz uma conversa. Inventa uma situação ou entende errado e passa adiante. É isso. Ah, tá, entendi. Ah, é isso.